Música Será que eu não vivo de um jeito, hoje eu sinto um bom medo, mesmo sobre te amargo, porque hoje eu vivo sozinho, sem você no meu fim, só gente está chorando de paixão, você foi por ilusão, te procurei pra te dar um beijo, um desejo, você nem ligou, sou lindão, sou preso na sua mão, estou falando por aí, vou dizendo, e tudo acabou, acabou, não merece o castigo, mas faz faz isso comigo, não me possa chorar, acabou, eu pisei na bola, deixa eu quitar da fora, hoje eu quero, vai, 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 Música Acabou, 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 não merece o castigo, mas faz faz isso comigo, não me possa chorar, acabou, eu pisei na bola, deixa eu quitar da fora, hoje eu quero te amar, Maceió. Música 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 Música